Seguradinho aqui só para poder botar essa. A gente estava falando de vagabundo, aqui dentro do posto da venda. Meu irmão foi apenas imitante petista, imitante petista um caralho, um caralho, pô, reconhece e fala assim, pô, agora eu vou fazer meu espetáculo, pô, então eu vou apagar a bunda pra um pouco. Aqui tem alguns todos, tá dizendo mais? E se eu não quiser botar? E se eu não quiser botar? Se fala bora mais uma vez eu não bora, tá? Se fala mais uma vez eu não bora, tá? Se fala mais uma vez eu não bora. Tá, eu vou fazer pelo doutor, se fala mais uma vez eu tire essa porra. Respeita que tá com um corabundo não. Não, não fala mais não, eu não vou usar isso. Não vou usar. Respeita. 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 A senhora policial, se eu não conheço a polícia, e aí? A senhora policial, se eu não conheço a polícia, olha aí. Tá, tá. A senhora não conheço a porra da lei, não? Tá, tá, tá. Pô. Pô, vada pra cá, vada. Que que foi isso? 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 Tá, tá, tá. Beleza, vamos encerrar aqui?